Onde o seu irmão vai? Onde o seu irmão vai? Embaixo. Embaixo fazer o que? Brincar com os amigos dele. Brincar com os amigos dele? E você vai brincar com quem? Do papai. Do papai? Do que a gente vai brincar? Que? Ah, o irmão vai ajudar você a fazer cabana. Aê! Aqui do cabelo. Viu? Você falou que o irmão não ia ajudar que ele ia lá embaixo, ó. Tá vendo? Ele vai fazer uma cabana pra você. Eu ia ajudar. Por que o irmão tá tão bonito assim pra ir lá embaixo, Carol? O irmão tá tão bonito, hein? Ai, caraca.